Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, Bilbil sabe você, tudo a ver, resolvendo agora a prova de 2018, primeiro exame da UERJ, fechou? Vamos arrebentar? Solta a vinheta! A primeira questão que a gente vai resolver é a questão 8, essa questão 8 desta prova, ela fala sobre o processo de simetria e essa simetria também conhecida como estrutura corporal dos animais, representa o eixo de corte que ocorre com esses animais. A gente pode ter dois tipos, a radiata e a bilateral. A radiata representa o indivíduo que eu posso cortar ele em vários pontos, ou vários eixos de corte, e ele sempre vai apresentar duas partes iguais, beleza? Já a bilatéria ou bilateral só tem um único eixo de corte que separa o indivíduo em duas partes. Um exemplo, só para a gente ter uma ideia, se eu pegar uma espada e me cortar no meio essa partezinha aí, eu vou ter duas partes iguais. Isso observando só a parte externa, porque a parte interna não vai obedecer esse padrão, beleza? Mas só para você ter uma ideia. E a questão quer saber justamente sobre isso. Uma característica associada à simetria bilateral presente em todos os animais com esse padrão corporal. O que seria isso? Ao longo do processo evolutivo, se a gente pensar, por exemplo, no sistema nervoso, o sistema nervoso ele vem evoluindo e aumentando cada vez mais a sua complexidade. Para para pensar comigo, o primeiro sistema nervoso que aparece, ou a primeira forma de comunicação, interação corporal aí, seria o que a gente chama de sistema nervoso difuso, onde eu tenho neurônios espalhados pelo corpo, mas não tem nenhuma central de interpretação. é o que acontece nos quinidários, que tem uma simetria radiata. Foi ou não foi? Tranquilo? À medida que ocorre evolução, aparecendo como, por exemplo, nos plateomintos, eu começo a cefalizar ou centralizar esse sistema nervoso, formando gânglios, que seriam regiões de interpretação de estímulos. Então, observe que uma vez que eu começo a centralizar ou criar uma central de controle para esses estímulos, eu estou melhorando o meu sistema de interpretação. E isso é bom. Já pensou se eu pudesse cortar esse indivíduo em várias partes? Ou se a simetria dele fosse radiata? Eu não obedeceria, eu teria que obedecer, praticamente, que todas as partes do corpo dele apresentassem essas pequenas estruturas e eu comprometeria o desenvolvimento do sistema nervoso. À medida que eu mantenho essa simetria, em ter essa simetria sendo mantida como garantia de desenvolvimento do sistema nervoso central, eu consigo cada vez mais aumentar a complexidade desse sistema. Ao longo do processo evolutivo, eu vou começar a aumentar essa complexidade até chegar ao nosso sistema, que é o mais complexo de todos. Então, se você observar as alternativas, a única que necessariamente eu teria que ter uma garantia de uma bilateralidade, evitar várias partes iguais no organismo, é justamente a cefalização. Beleza? Então, resposta letra A. Corre para a próxima!